E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e ative o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Minha aparência, depois reclamo do Guido Você tá mentindo igual o Pinocchio Mas esse Pinocchio nem poupa de mil jeepinha Minha porra, chega aqui mandando meu cristal E o beat já é tadinha, pularinha Você acha que eu me ofereço se você falar que eu sou da Coca-Cola Minha massa igual latinha Olha meu parceiro, eu sou malatinha E eu vou rimando, vai para o caralho Eu sou malatinha, o que dá seu dinheiro Pra quem tá desempregado e não arrumou o trabalho Mano, mas dessa porra é meu trabalho Eu faço rap pra poder me graduar Vários recusaram o meu currículo Isso aqui conta marca como é grade curricular É só pra você entender que eu vou do cristalho Porque eu vim te amassar E eu faço fico pra passar pros MC Que é pra começar a rimar e se valorizar Você é desagradável, desagradável Pra ligar pro maluco, eu vou explicar Eu sou malatinha, eu vou virar o dinheiro Você é um bicho alto, não tem como reciclar Para meu amigo, cuida, siga se fazendo Minha rima, pega a parte Dez latinha, tu é carrafa verde Que um artista vai transformar o lixo em arte Eu sou um lixo que nem reciclável Ele fala isso pra tua ideia Então você é uma tapa de bueiro Tu me reciclaiu e tu fiz uma ideia É só pra você ver Que eu faço uma história e no repente Ele tem um arco do lado que é aparente Tu é a conta de água, ele tem gente Eu sou uma tapa de bueiro Meu cartelo já se fico mandando versos Começando na rima Eu sou uma tapa de bueiro Porque eu sou o super choque do bueiro Eu tô suporno em cima Eu fico aqui mandando minha rima Na pura exposição Eu sou o super choque falou de bueiro Do Rio de Janeiro eu preferia o furão Então pessoal, deixa o like Se inscreva no canal Deixa nos comentários Os melhores MCs, os melhores flows Os melhores bate-voltas E quais temas que você mais gosta Aqui no canal Rima Sulo HD Então bora lá continuar com o vídeo Eu já gostei do grito do parceiro lá do céu Então nem vou ligar com o MC na minha frente Seu vendeiro tá no mic Ele vive eternamente Mas eu sou a matéria Eu vou te explicar O meca até travou Eu vim pra destravar Esse é o Néo Aqui é sem problema Ô Néo, não adianta Você não tem química nessa arena É verdade, hoje o seu ciclo se encerra Porque o Néo é certinho, arte da guerra Toma no cu Porque sua rima é em ferra Mineiro acima do céu WM abaixo da terra O que você vai fazer? Te matando e continuando Só por lazer Um salve pro Ferreira E um salve pro Mineiro Hoje você tá ferrado Porque eu sou o Ferreiro Você é o Ferreiro Pode ir para, não aliado Mas siga aqui mandando Meu verso improvisado Tô embaixo da terra O verso não enguiça Cuidado onde você pisa Eu virei areia montediça Então melhor ficar esperto Eu sou a banda de água O capto do deserto Você pode ser a areia Moverdiça Eu não me afogo nesse mundo Eu sempre cobro por justiça Você cobro por justiça Eu tô sem malícia Pego o microfone Grito Foda-se a polícia É só meu deserto Encontrei oásis E a paz do meu exército É o hip hop E essas bases É verdade Quem tem promessa não morre Protestar tudo é fácil Mas você morre Agora eu vou falar Que pra mim tu é um vacião Quero ver tu gritar isso Na frente do batalhão Na frente do batalhão Não mora aliado E quem que eu faça isso Pra que eu saia ferrado Por isso eu já tô se prendendo O MC que mais paga de resistência Quando vem é o que já sai correndo Na verdade eu não falo de resistência Eu sou a resistência Se é fragança eu sou a essência Eu sou a resistência Mas não falo que eu sou isso Só com a troca de olhar Eles sentem meu compromisso Você pode tentar ser o jogador do ano Que se eu tiver no time Você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco E você entra no jogo Não passa do meio de campo Você é um jogador que não sobe no ringue Você tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cúbrio da luta Você não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campo O meu voto é a grande área Meu flow é tipo o Romário Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós Porque tá ligado você vai morrer a sóis Eu nunca erro um pato Mas eu pinto a licorce Só que você tá ligado E agora nessa você já tá tipo prado Você é o Romário Então vai ser deputado Você não joga mais Seu jogador aposentado Você não joga mais Você fica do J tá na linha Quando olha a volta Agora tá indo pra deputado Jogando você pé em linha É mesmo você ser o deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94 A gente já tá sentada A gente já pode tentar Mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora se pede pro plano Ele é avançado e não deixa pra depois Ninguém escondece que vem em 94 E também não vai ser em 2022 A gente já tá ligado em 2022 Vai ter em inglês no operário Em 94 teve a Copa pro Brasil Em 2022 a Copa Nacional de São Paulo São Paulo vai chegar na final É o que todos eles sempre falam É o que todos eles sempre falam É o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de Ná Mas eu sei o meu sonho Isso é que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse Aí ele seria um humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando Boa! 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 Esse time daqui tá faltando Mas eu não quero nem desafeto 94 também já faltava Eu acho que foi pra final com o Romano e o Grevedo Então hoje pode fazer falta Você sabe de novo a ver reto Sempre reta, meu time faz falta Ainda bem que eu sou um jogador completo E aí, da hora? Vamos chegar tranquilo trocando rima Quero ver o que você fala Além de sentar e jogar na cara As batalhas que você ganha Eu emprego pra outros caras Eu vim pra comprar mesmo Pra prender piracha o Sara Mano, eu vim aqui Que nem a MC, mano, vai Que que você fala, cara? Só que eu não aceito a vitória alheia Meu mano, porque contra mim cê dá falha Eu sinto o momento Porque eu vivo o momento E ganho de você no momento Aqui na batalha Pra que eu vou falar do Joutumagão Da turma, perceber? Eu vou falar que eu ganhei Quando acabar de você Então primeiro você vence E depois você já fala Por enquanto, mano Eu tô vendo que você não tá conseguindo Encaixar na batalha A batida não dá falha Se cê fala e cê não faz, eles cobram Se cê fala, mano, não tem a rima Cê é massa e virou essa manobra Mano, você travou, não rimou É por isso que eu sigo sagaz Pode cobrar do MC Que eu sei que ele vai rimar mais Tá falando mais A meu mano, eu não sei tua ação Então pode vá Tu acha que com essa gima manjada Fora do mito e tu vai me ganhar? Com certeza eu ganho Porque as suas também Eu não vejo que é nada disso Pra mim, mano, você tá falando E tá faltando com o seu compromisso Porque sua cima é bem açoada Você precisa até ter uma ajuda Olhou na cara, zoou minha lata Já viu sua cara Que é de petaruga Eu não falei Em que momento eu falei da tua aparência Meu mano, respeita que eu tô no clima Só que o que eu não tenho de cara Eu vim compensar com rima Cê tá entendendo No instrumental Tu pode se achar O bonito Mais longe Tu rimou mal Bonito eu não sou Mas eu chego tranquilo Mostrando com você Que eu completo com o resto Aquilo que você não tem de rima Você completa Só com o seu gesto Deixa ele entender o que você fala Tô tranquilo Daqui nóis já se joga Porque se é fraco O bagulho é como Viva A madeira de frente Foi moral Ele falou Que eu completo com o gesto Eu faço com rima Na situação Porque eu me venço Até fazendo um libra Vai ser um a zero Já vou estar com a mão Só acha que é bravo aliado Só que contra o papai Veio despreparado E aquela soma de palmas E aquela soma E bota horas numa final Que tem que ser bem pesada Porque até agora mano Vim vários mano Chegando e rimando Eu não arrumei nada Mas na sua cara Onde eu desenrolo Porque eu chego tranquilo E não fico foco Cê tá ciente Qual que é da pista Se tem fala minha Mano eu te capoto Eu vou parar na sua Eu sou na rua Cê sabe bem Que a verdade já não encrua Meu mano Eu matou esse oponente Ele falou Deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça Confir na sua mente Não tem bagunça nenhuma Na minha mente Porque agora eu tô Põe na linha onde Enquanto cê age Aqui tá com a bagunça Cê sabe qual a pista Vai sentir da zona norte Voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar Venho nessa Não tem problema não A bagunça é minha Eu que sei arrumar Aqui eu tô com o pé Do que é da zona norte Aí meu mano Eu te arregaço Cê é da zona sul Que é muito mais forte Vai pra zona sul Vai voltar sua carcaça Aí meu mano Você falou que tá me arregaçando Na batida Mas não pode crer Até agora cê não arrumou nada Então quero ser homem Pra você fazer Você vai de aí O bagulho acontece Porque você é codro E no fim das contas Lá pra zona norte do Rio Você não volta Só volta um poste E um salve De televisão Para Tenta ligado Que eu te bato E não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá No programa do ratinho Você até ir lá no programa Dos caras mandam improviso E fazer o que eu quero E se eu me levantar Pra fazer o programa Pelo quebrada Cê sabe que eu chego Não espero ninguém Faço a minha Eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar O novo programa Domingo Ou conversa com o magrão Lá de quebrada É de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa Minha placa Anota a placa Que eu passei por cima Aí meu mano Cê ficou no pé A sua atitude foi de mané Ainda tentou atrapalhar minha rima Eu passei por cima Ainda dei ré Palmas família Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs que você mais gosta De assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Sou o HD aqui